Olha que linda essa janela. Vou botar ela aqui, ó. Aí aqui, ó, tá vendo? Aí da sala, é porque a minha sala não é sucrata. Não, mas tira, eu vou parar já, ó. Aí aqui a sala é muito escura, porque aqui tem a garagem, aí não fica, ó, a janela ali, antiga, era ali, mas ali não tem venda. Aí aqui, como tem o beco, é melhor. Ó, tá vendo? E é isso. Aí comprei a outra também, ó, que é pra estar lá no quarto da menina. Foi R$95,00 cada um. Vai ficar bom, porque ali atrás tem umas plantas, aí fica bem melhor. Ó, aí como falei pra vocês, ó, aqui tem as plantinhas que eu botei, né, ó, aqui é a Oropranobis, aqui tem outros laranjas, né, essa daqui, Oropranobis, aqui tem outros Oropranobis. Aqui tem aquela florzinha que é bem linda, que eu vou botar ela no vaso, ali tem um pé de pinha, tem pitomba, pimenta, aqui tem um juazeiro. Ó, aqui tem a pimenta biquinha, ó, tá vendo? Aí aqui eu vou tá botando outras plantinhas bonitinhas floridas, né, ó, que linda, tá? Pitai, tá vendo? Aí aqui, ó, é bem aqui, eu preciso ficar ali, mas é aqui, ó, é aqui, ó, bem aqui, ó. Aí aqui vai ficar a janela, tá vendo? Vai ficar a janela que vai dar acesso aqui, só que não vai dar tanto acesso aqui, é mais pra esse lado. Aí aqui eu vou preencher de novo, com alguma coisinha, né, ó, como ela tá agarrando. E é isso, meus amores. E eu estou por cá, né, nessa outra. Tô ali com o feijão no fogo, aí não vou ali pra fora, né, pra mostrar a vocês, porque o feijão vai fazer barulho. Aí eu já lavei alguns panos, já plantei algumas plantas ali também, meus amores, né? Vocês sabem que eu sou a louca das plantas, então, vai ficar bom, vai ficar bom aquela janela no meu jardim. Por quê? Porque os quartos, inclusive o quarto da minha filha, ele é sem janela, ó. É aquele ali, ó, tá vendo? Bem ali, porque não dá a idade de ver. Aí eu quero fazer, né, quero botar a janela lá e a gente acha que eu vou mudar de quarto. Eu adoro o quarto com janela, então ela vai ficar lá no meu e eu vou ficar nele. Aí eu bicho a ela. Lá, pra entrar, entrar, aliviar, ver se eu boto um vasculhantezinho pequeno, né? Porque é nos terrenos dos outros, pessoal. Então a gente não vai invadir, né, os terrenos dos outros. Aí é bom. Mas é isso. Pronto. Vou botar ali a janela, a outra. Tá vendo? Bem ali. Aí vai dar de cara pra alicar as plantinhas. Aí você deixa, arruma um cantinho de planta e fica bom. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo, beijo. Chuva de beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijo.